Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eric, analista de suporte da DMV Technology. E neste vídeo, trarei algumas dicas para vocês super importantes para que possa estar agregando o seu conhecimento da melhor maneira possível durante a sua jornada neste curso. Durante o curso, você verá alguns dos seguintes tópicos, como o que é o OBS Studio, quais as suas funções, de onde surgiu o projeto original e por assim vai. Verá também os tipos de streaming, a instalação completa do OBS Studio e verá quais as melhores configurações para uma transmissão ao vivo e para uma gravação. E qual a melhor maneira de aproveitar isso tudo? Para isso, eu vou deixar aqui seis dicas para vocês super importantes e com elas, vocês vão estar agregando da melhor maneira possível. Sendo elas, traçar uma estratégia de organização do seu tempo da melhor maneira possível, ver e praticar logo em seguida para que acompanhe todo o raciocínio, sempre fazer anotações de tudo o que achar importante ou interessante, sempre pesquisar sobre o assunto, principalmente aquilo que você tiver dúvida e buscar sempre se atualizar das novidades na área. Seguindo todos esses passos, vocês vão estar aprendendo qualquer curso da melhor maneira possível. Lembrando também que, caso tenham qualquer dúvida, nós, do time de suporte da GEMV Technology, vamos estar à disposição para qualquer coisa que precisarem, ok? É isso, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês nesse início de curso e até um próximo vídeo.